Te deixo enfeitiçado comigo na mente Teus olhos fixados em todo o meu corpo Te deixo paralisado com seus pensamentos Hoje então se prepara que eu vou estar com a flor Hoje a noite você passa mal, mal E se aguentar eu quero mais, mais E aí meninas, mostrem quem somos nós E aí meninas, dança, dança, chora, boy E aí meninas, mostrem quem somos nós E aí meninas, dança, dança, chora, boy Fala, fala, o recalque é só o começo Palmas, palmas, clica, clica, que eu mereço Fala, fala, pro recalque é só o começo Palmas, palmas, clica, clica, que eu mereço Te deixo com vontade comigo na mente Teus olhos com maldade, eu tô no ambiente Te deixo paralisado com seus pensamentos Então se prepara que eu vou estar com a flor Hoje a noite você passa mal, mal E se aguentar eu quero mais, mais E aí meninas, mostrem quem somos nós E aí meninas, dança, dança, chora, boy E aí meninas, mostrem quem somos nós E aí meninas, dança, dança, chora, boy E aí meninas, oh yeah E aí meninas, hey, hey E aí meninas, dança, dança, chora, boy E aí meninas, e aí meninas, dança, chora, boy E aí meninas, e aí meninas, dança, chora, boy